Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Qual é a parte mais gay de JoJo's? É lá do canal Leo Fernandes C. É o cara pequeno, mas só que me sugeriu pra ver esse vídeo aqui. Então, eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações, até pra gente saber qual é essa parte aí que, de repente, a gente tava falando. Qual é a parte mais... como é que eu posso falar? Mas é... Ui! De JoJo's naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza. Então, não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão a se inscrever no canal, ativa o chininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se esse canal for bom, com certeza vão me inscrever lá também, beleza? Então é isso. Sem enrolação, se você demora, bora pro que interessa direto pro React. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Ó, eu tava meio hesitante quanto a fazer esse vídeo porque ele difere um pouco do conteúdo normal do canal. Mas como ninguém assiste esse canal mesmo, tanto faz, eu vou fazer esse vídeo mesmo e foda-se. Basicamente, eu tava na casa de um amigo meu, Fernandes, e eu falei pra ele, Ô, mano, bora ver Jojo? E aí ele respondeu, Bichão Fernandes também. É gay, é? Oxe! Caralho! Isso me deixou pensativo, mano. Será que Jojo é mesmo assim tão gay quanto dizem? Então eu fiz a única coisa que qualquer pessoa normal faria. Qual? Eu reuni todas as oito partes de Jojo e eu classifiquei elas da mais hétero a mais gay. E é basicamente isso. Eu vou ranquear as oito partes de Jojo da mais hétero a mais gay. E apesar de eu não ter lido ainda a parte oito, eu vou dar o meu melhor aqui pra fazer uma lista com credibilidade e argumentos fodas que vão fazer você pensar, Caralho! Esse maluco aí é gay, mano. E é basicamente isso. Em número um, ou a parte mais hétero de Jojo, tá a parte dois, Battle Tendency. Agora, eu sei que você deve estar pensando. É mais hétero? Isso aí tá meio chum. Essas poses exuberantes. Tem certeza? Essas cenas questionáveis, os vilões que quanto mais pelados, mais fortes ficam. Como que essa é a parte mais hétero? E a resposta é simples, meus amigos. Qual que é? Joseph Joestar. Um Jojo que patrocina, não. Que protagoniza essa parte. Também conhecido, meus amigos, como rei delas. Rei delas. Na moralzinha, eu tenho 90% de certeza que esse maluco tentou chavecar todas as mulheres que ele encontrou na aventura dele. O cara não perde uma, mano. Pra vocês terem noção, esse maluco tem três filhos. E os três são de mãe diferente. Se esse maluco realmente fosse gay, vocês acham mesmo que ele não ia tentar chavecar esses vampiros gulosos, mano? Claro que ia, véi. Conclusão. Parte dois é pura heterossexualidade graças ao nosso querido Joseph, rei delas. Tá bom. Pode ser. Nice. Nice. Em segundo lugar, tá a parte oito de Jojo, Joe Jolion. Protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que o Kiko do Chaves. Agora, aqueles que podem ser familiares com a parte oito podem estar se perguntando, Edijão, que porra é essa? Como que essa parte é hétero? Mano, o protagonista dessa parte, o Gap, se veste como uma versão gay do Kiko. E um dos stands dessa parte literalmente se chama Dog Style, que significa ficar de quatro. Como que isso é hétero? Meu amigo, meu amigão, nunca julgue um livro pela sua capa, porque esse Jojo, o Gap, ele já esbanjou uma gloriosa ereção na frente de uma fêmea. E ele foi o único. Nenhum outro de hoje fez isso. Só ele. Só ele ficou de pau durão na frente de uma menina. Esse cara é incrívelmente hétero. E sabe o que é o pior? Esse cara, esse filho de uma puta, tem quatro testículos. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Ou seja, ele tem o dobro de heterossexualidade de um homem hétero comum. Sem contar que ele luta contra uma gangue de pedra. Ou seja, ele luta contra caracudo. E você sabe quem mais que luta contra caracudo? Exatamente, seu animal. O leão do proerde. Famoso nas artes de comer casadas. Famoso nas artes de bater em macunheiro. Eita poxa. eu declaro a parte 8 como incrivelmente hétero por causa da clara referência ao leão do proerde. Muito obrigado, Araki. A representação do Brasil em Jojo tá foda. Em terceiro lugar, tá a parte 1 Phantom Blood. E antes que você diga, sim, o protagonista dessa parte, o Jonathan Joestar, usa uma camisa cropped. E eu admito que isso possa parecer meio estranho, porque essa parte se passa no fim do século XIX. Meu amigo, se descobrem que tu é gay no fim do século XIX, ou eles fazem um ritual pra tirar o satanás dentro do teu corpo, ou só te enforco mesmo. mas deixa eu explicar, a missão desse homem extremamente hétero era expurgar a maior bicha amada do mundo, Dio Brando. Esse cara, ele é tão duro que ele não precisa de um stand. Ele derrotou o Dio usando uma técnica chamada Ramon, que é basicamente você pegar a luz do sol e socar alguém usando ela. E eu não sei se vocês sabem, mas o sol é meio quentinho, sabe? O sol é meio... calorzinho, sabe? E tem uma hora que o Jojo, ele recebe uma dose. O cara ganha um plano de saúde inteiro de Ramon de uma vez só. Conclusão, a camisa que ele tava usando fica meio quentinha e acaba sucumbindo às chamas do corpo maravilhoso dele. Vocês acham que um ser tão hétero quanto esse ia deixar que uma falta de camisa parasse ele? Ai, ai, ai. Não, mano. Ele pegou a primeira coisa que serviu e retomou na sua missão pra expurgar o vampiro gay Jill da face da terra. Se isso não é hétero, eu não sei o que é. Incrivelmente hétero, mais pontos bônus pelo corpo incrívelmente sarado. Não que eu... Vai que vai. Enfim, muito hétero. Isso é que tá dizendo. Em quarto lugar tá a parte 4 Diamond and Unbreakable. Se você parar pra pensar, essa é provavelmente a única parte de Jojo que você não consegue ver de longe algo meio gay. Até mesmo as roupas dos personagens que costumam ser bem questionáveis são super básicas. A maioria de forma de escolares ou moda dos anos 90. A única coisa que eu consigo apontar que seja meio suspeito é o protagonista, o Josuke, que se recusa a sair com as menininhas da sala dele que são gamadinhas nele pra passar o dia com o amigão dele, o Okuyasu. Só que o próprio Okuyasu refuta essa teoria, mano. Por que esse cara tentara em geral? O cara tentara na mãe do Josuke, na mãe do Shigeti, na Heime, que é uma fantasma e até mesmo na mina do Koichi, véi. E se você parar pra pensar, o Koichi é possivelmente o maior alpha male de Jojo, mano. O cara é pica. O cara tem um stand que muda de forma, véi. Quando o cabelo desse cara sobe pra cima, meu amigo corre enriquecedor tá puto. No geral, parte 4, muito hétero. Em quinto lugar fica a terceira parte de Jojo, Star Wars Crusaders. E aqui é onde as coisas começam a ficar meio... bizarras. Porque de um lado a gente tem o retorno do Jill. O Araki, o criador de Jojo, insatisfeito com as poucas cenas sem camisa do Jill na parte 1, trouxe ele de volta na parte 3 e fez questão de deixar ele sem camisa até o fim da parte 3 quando ele finalmente apareceu. Sem contar que essa parte tá cheia de cenas meio estranhas como por exemplo a cena do Joseph com o Avdol ou então quando o Avdol conhece o Jill. Ou ainda o fato de que o Jotaro não consegue aguentar a mísera presença de uma mulher sem fazer um puta de um escândalo. Mó cara fresco. Só que apesar disso tudo eu não posso bater o martelo aqui. falar que a Stardust Crusaders é gay. Eu não posso falar isso pelo simples fato de que existe o personagem mais hétero de todos os animes nessa parte. O Norinaki Kakyoin. Nossa, velho. Eu não consigo descrever o quão hétero esse moleque é. Olha isso. Não, só se liga nessa cena. Se você olhasse para a mente do Kakyoin a qualquer ponto da história tudo que você veria era o famoso brilho de esmeralda cobrindo a mãe do Jotaro se é que você me entende. Então, eu não posso bater o martelo aqui para nenhum dos lados. A parte 5 é uma parte neutra. Eu não consigo dar um voto para ela. Em sexto lugar a gente tem a parte 7 Steel Ball Run. O Jairo que é um dos heróis dessa parte canonicamente já teve relações sexuais com uma mulher. Só que julgando pela relação que ele tem com o Johnny que é o Jojo dessa parte eu não sei vocês mas eu tenho leve pressentimento de que esse cowboy não cavaga só em cavalo não, viu? Sem contar que o Valentine o vilão dessa parte tem um stand que se você pegar o nome traduzido e trazer para o português se chama Atos Sujos por um Preço Razoável. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Em sétimo lugar fica a parte 6 de Jojo Stone Ocean e eu acho que eu posso ser bem breve nessa parte porque ela se passa numa prisão feminina na Flórida onde provavelmente existe a maior concentração de lésbicas raivosas do mundo inteiro fora que o Butch o vilão dessa parte literalmente modificou o universo por causa do namorado dele o Diobrando e se você quiser você ainda pode usar o argumento de que o Anasui o interesse amoroso da Jolene era para ser uma mulher cheiro de gay em último lugar ou a parte mais gay de Jojo fica a parte 5 vento áureo mano você está vendo esses homens aqui? você está vendo a vestimenta desses indivíduos? e se eu te contar que basicamente todos os personagens dessa parte se vestem assim mano? não eu quero que você tire um momento para analisar os designs dos vilões de Jojo antes da parte 5 e presta muita atenção porque eu não consigo entender como que o Araki foi disso para isso como que ele foi disso para isso mano esse vídeo já está longo demais mas se eu quisesse eu poderia tocar em todas as cenas estranhas que tem nessa parte e esse vídeo daria umas duas horas de duração porque essa parte está cheia de cenas estranhas mano tem um personagem que o nome dele é Bruno Butcharatti sério pensa num anjo pensa numa pessoa que você quer dar um abraço esse cara é meu marido mano eu amo esse maluco só que ele tem um potencial surreal ó vocês estão ligados que todo stand tem um poder próprio né só que esse cara ele já tinha um poder antes de ter um stand velho esse cara tem o poder de aflorar a energia gay das pessoas mano olha para os membros da gang dele antes e depois de se juntar a ele olha isso não pode ser coincidência cara eu não consigo entender isso velho o cara tem um stand que é forte pra cacete sabe qual que é o nome dele qual sticky fingers sticky fingers dedos grudentos eu não faço a mínima ideia do que tava dando na cabeça do Araki mas de longe a parte 5 é a parte mais gay de hoje não tem o que dizer parte 5 extremamente gay eu ainda não vi esse nome misericórdia esse vídeo é pura zoia então não leve nada a sério vejo vocês daqui a 6 meses no próximo vídeo caraca honesto hein bom tá aí o vídeo eu tenho que ler aqui cara é leo fernandes c o fernandes aqui é meu chará né porque meu sobrenome também é fernandes né mas tá aí o vídeo do camaradinha aí bora dar uma ajuda pra ele eu gostei eu gostei do vídeo dele é bem engraçado cara e de fato assim Jonas tem seus momentos bem héteros e bem gays se bem que as vezes depende mais pro gay mas isso não tenho nada contra cara eu gosto pra caraca do anime tá ligado esse parte 5 eu ainda não vi eu tô pra ver de repente em live mas cara eu não tinha muita razão dele embora seja uma zoeira né mas eu não tinha muita razão desses personagens que ele mostrou aí não tá ligado mas vamos lá né bom enfim eu vou fazer o que eu sempre faço quando eu gosto de um vídeo de um canal mesmo que ele seja novo tá então bora lá deixar um like e uma inscrição pro cara bom eu tô aqui no canal dele esse daqui é o vídeo que parece que foi visto foi mais visto até né então aí ó vou deixar aqui o meu inscrito né pra ele né deixa eu ver aqui e né bora entrar aqui no vídeo pra deixar um like lá também né peraí 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 e like deixado tá bom é isso aí bom de repente vocês vão perceber que eu tive que cortar algumas partes dos vídeos porque ele deixou muito extenso aqui umas cenas de Jodes então né como o canal já tá em risco se eu deixar também essas cenas pode ser que eu tome um strike então eu tive que dar umas cortadas vocês vão perceber isso com certeza aí na hora que eu postar mas não vou achar a boa experiência que vocês vão ver aqui no reaction tá bom se quiser ver o vídeo completo é claro o link dele estará na descrição do vídeo beleza dá uma moral pro cara lá vou ficando por aqui muito obrigado a todos eu espero que você tenha curtido o meu reaction por favor me ajuda a chegar nos 10.000k lá no meu segundo canal o link também estará na descrição do vídeo tá caso aconteça alguma coisa com esse aqui por favor migrem para lá tá bom vou ficando por aqui até a próxima tchau